Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você curtir o vídeo e também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E para ajudar o nosso canal a criar mais conteúdo de qualidade, assista ao vídeo até o fim. Obrigado! E só para lembrar, eu vou deixar a receita completa aqui abaixo do vídeo na descrição. E até a próxima! E até a próxima! E depois, deixe aqui nos comentários abaixo do vídeo como que ficou, que eu vou ficar muito feliz em saber o resultado. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar receitas como essa, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento, ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição, ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com. Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.